. O senhor criticou bastante a oposição na abertura aqui dos trabalhos, Sérgio, por quê? Não critiquei não, o senhor não estava nem recensado. Não, mas eu tenho essa informação. Não, quem foi, quem foi errado, eu tenho a relação. Chegou a estar que a oposição tentou até um eliminar. Não, também não falei isso também não, quem falou, você está admitindo, eu não falei nada, não sei nada disso, não falei isso, não falei nem algum. E as palavras do conselho pertence só ao conselho. Então, Alê, no meio do ano tem eleição do conselho deliberativo, é uma situação que o senhor também pretende continuar, pelo menos à frente do conselho? Espero também que não, acho que precisa de um outro presidente mais novo, com mais fôlego, eu quero, eu preciso encerrar. De alguma maneira o Goiás sai como dessa Assembleia? É muito fortalecido, muito bom, muito certo, se digo tudo, está tudo certo, tudo legalizado, tudo no dia certo, dentro da lei, sem qualquer votação aqui, todo mundo opinou, votou como quis. Mas, obviamente, a votação foi todos unanimes. Essa situação, de alguma maneira, ela enfraquece uma tentativa de oposição no Goiás, dessa situação, do conselho eleger a nova diretoria executiva? Não, não posso falar, não posso falar para uma possível oposição, porque é uma oposição de direitos que todo mundo tem, ao menos todo mundo no Goiás sabe que eu tenho oposição no Goiás. Então, é um trabalho que faz, que mostra que faz melhor do que eu, eu assumo o Goiás, porque aqui não tem dono não, o Goiás é um clube aberto. Senhor Elê, foi falado a respeito do próximo presidente executivo ter a quantidade de um terço de votos para poder aprovar situações no Goiás. E se abrangeria a contratação de jogadores, venda de jogadores também? De maneira alguma, de maneira alguma. Se é qualquer coisa, problema institucional só. Para o jogador, tem outra regra. O preso executivo tem poder para isso, dentro dos limites que o conselho sempre impõe, através das resoluções. Senhor Elê, qual vai ser a participação do senhor na escolha do nome que vai encabeçar essa chapa para dirigir o Goiás por dois anos? Bom, obviamente, meu nome é um nome que compõe qualquer eleição no Goiás. Obviamente, nós vamos até lá, até abril, achar essa pessoa e levar ao conselho, esse conselho aprovado também. O senhor segue como presidente provisório até abril? Eu não sou provisório, eu estou cumprindo o mandato tampão, certo? E até abril, abril, sou eu, era para ser engenheiro, passou para abril, muito bem. A maioria, que fosse até junho, mas a minha proposta foi para a federação. A atração foi para a federação? Vai, né? Vai ainda. Hoje não, por que hoje? A federação está fechada. Por que hoje? Por que hoje? Até tem informação que a federação estaria aberta, aguardando essa ata para o Goiás ter a legitimidade. De maneira, de nada a ver a coisa. Nós estamos alfabendo, nós estamos alfabendo, legalizados. Quem falou de processo, está falando, quem sabe o que está falando. Ao final do seu pronunciamento, o senhor disse que o Goiás está fortalecido, que o Goiás vai em busca do título goiano, vai em busca da Copa do Brasil para voltar a Série A. É por aí mesmo? Mas não tem dúvida que lá não podem escutar o campeonato goiano pensando em ser campeão. Obviamente é difícil. São nove cúbicos do Goiás. A nossa preocupação é quem vai tirar os cúbicos do Atlético para longe. Sabe quem? Não adianta nós ganhar os cúbicos do Atlético. Os outros não tiram os cúbicos do Atlético. Aí é difícil para longe. Nós vamos dizer que realmente o cúbico do Atlético é o cúbico que está mais preparado. Presidente, hoje a gente vê que as pessoas que eram colocadas como da oposição, todas apoiam o senhor. E até gostariam da presença do senhor até o final do ano. Hoje não há mais um grupo de dissidentes dentro do Goiás com oposição. A gente não vê esse tipo de movimentação, né, presidente? Apenas um ex-presidente se movimentando. Não é nada. Tem muita oposição. Tem muita gente contrariada aí. É verdade que eu também não faço nada para dar opinião deles. Eu faço aquilo exceto o E. O E está sendo passado ali para o Sônia e o E. Quando vai ser a eleição do conselho, senhor Elen? Em junho. Depois, então, do executivo. Não, do executivo é antes de abril. Ah, perfeito. A alteração, presidente, para que o presidente seja eleito agora pelo conselho e não mais pelos sócios. Qual que é a importância disso? Como que o senhor vê essa alteração? Reduzindo o número de votos válidos para a diretoria executiva. Qual que é o objetivo disso? Não reduz muito nada. Nós somos 250 conselheiros. Sócio apto a votar. Hoje nós temos 400 sócios aptos. Então, não reduz muito. Você sabe, você já fez essa pergunta para o presidente do Atlético. Quantos conselheiros do Atlético tem? Tem uns 50, né? Não tem... O máximo que está no estatuto é 30. É 30, não. O conselho do Guarante não representa nada, porque é pouca gente. Quando vai, são 250. Não muda nada o Guarante. A Assembleia vai eleger os conselheiros, aí sim o conselho elege o presidente. Como é? São em todos os clubes do Brasil, em toda associação. Tudo é assim. Só o Guarante fez isso porque, aquela vez, houve a eleição do juiz que mandou, anulou, revogou a nossa Assembleia. Aquilo que foi falado, senhor Alê, sobre cheque em branco para o senhor nessa reunião, saiu frustrado com isso, né, senhor Alê? Não te dito. É com essa mudança do estatuto, o senhor tem um cheque em branco, o senhor tem altos poderes aqui, muito pelo contrário. De maneira alguma, não quero isso nunca. A coisa que eu mais admiro é a democracia. Aqui todo mundo fala, a Assembleia, se eu sou oposição, nem a Assembleia fala o que eu quero falar. A Assembleia é pra isso, é pra todos os sócios falarem. Podem falar à vontade aqui, só tem jeito a tudo. Você será reeleito em junho, presidente do conselho? Não, primeira coisa, não sei se eu sou candidato, né? Se eu for, lógico que eu serei, mas não sou candidato. Você vai executivo até abril e depois segue o conselho, só no conselho. Uma abertura no Goiás, presidente, pra, de repente, pra que muitas pessoas, de repente, sócios, tenham títulos, lançamento de mais sócios. Isso seria prejudicial ao clube? De repente, o clube ficaria desprotegido com abertura política pra sócios e tudo? Ah, é uma pergunta muito difícil de responder, não sei. Nós sempre temos títulos à venda aí, até hoje, 10 mil sócios. Mostra que você é sócio no Goiás, que ele vende um títulos de hoje, 10 mil, você quer comprar? Não tem esse negócio, não tem trabalho. Então fica, 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 tá? Não tem problema, não tem problema.